Ministro, vamos agora a Uberaba, Minas Gerais, conversar com a rádio Sete Colinas AM, onde está Elvia Moraes. Bom dia, Elvia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. É um prazer participar dessa entrevista. E eu pergunto ao ministro, a maioria, pelo que eu observo do noticiário internacional, a maioria dos países concorrentes do Brasil na produção de alimentos, não tem uma preocupação visível com a política ambiental. Notadamente a Argentina, onde se planta sem nenhuma restrição. E eu pergunto, já que o Brasil é apontado como um grande celeiro agrícola, quer pela produção de carne, leite e também o plantio, o senhor acredita, ministro, que nós podemos atender a demanda mundial de alimentos com sustentabilidade em médio prazo? É preciso. É preciso, Elvia, que a gente faça isso. Meu prazer em falar com a rádio Sete Colinas de Uberaba, com o Brasil inteiro. Olha, sobre esse assunto, o meio ambiente é uma coisa que todos nós precisamos ter presente. E quanto mais próximos tivermos da perfeição, melhor. E a agricultura sustentável é o que se deseja. Nós, do Brasil, vamos fazer isso, sim, com muito orgulho. A agricultura, ela é responsável pela produção de alimentos. Alimento, o Brasil e o mundo precisam, todos os dias, mais pessoas de mais alimentos. E nós vamos continuar produzindo. Nosso Código Florestal, ele não é perfeito. Mas era um desafio. Votamos na Câmara, votamos no Senado. Hoje temos um instrumento extremamente importante para a produção brasileira. Para a produção brasileira e para o mundo. E para darmos exemplo de como procedemos no país. Estamos servindo de exemplo. Que bom, né? O Brasil servindo de exemplo. Eu não quero que pessoas façam discursos radicais em defesa do meio ambiente, nem em defesa da agricultura. Eu quero que as pessoas façam discursos que sejam calcados em bom senso, em defesa de uma agricultura sustentável, como nós agora fizemos no Brasil.